Sabe quando tentamos muito aprender algo e não conseguimos? Isso faz com que a gente não se sinta tão inteligente, não é mesmo? Bem, a culpa não é de quem está aprendendo, e muito menos de quem está ensinando. É que a abordagem tradicional de aprendizagem é assim mesmo. O processo muitas vezes envolve ir aprendendo uma coisa atrás da outra, sem ter tempo de parar para corrigir falhas, deixando um monte de coisas para trás. Uma hora é a soma de frações, mas logo depois são as equações, e assim vai indo. Quando chegam os polinômios, percebemos que muito foi perdido no caminho e ninguém entende mais nada. Isso é muito frustrante. Mas e se tivesse uma maneira diferente de aprender? Bem, isso se chama aprendizagem para o domínio. Ao contrário da aprendizagem tradicional, onde todos os alunos caminham juntos, na aprendizagem para o domínio, cada um anda no próprio ritmo. Os exercícios e atividades apresentados estão no nível correto para cada um. Se forem acertadas apenas metade das perguntas em uma primeira tentativa, tudo bem. Dá para tentar de novo, quantas vezes precisar. Tanto o aluno quanto o professor podem conferir o desempenho, e a ajuda vai aparecer sempre que for necessário. Professores podem acompanhar o progresso, identificar dificuldades e ajudar quando for preciso. Décadas de pesquisa mostram que a aprendizagem para o domínio funciona. E na Khan Academy, você encontra as ferramentas que precisa para tornar isso possível, seja você um professor ou um aluno. Que tal aprender qualquer coisa?